Galera, a Maratona de Hamburgo, infelizmente, foi adiada. Essa prova que iria ter os melhores atletas do mundo se enfrentando lá pra tentar fazer o índice para as Olimpíadas de Tóquio, foi adiada. Além disso, nosso grande Daniel Chaves queria também participar dessa prova, não vai poder participar e eu vou trazer tudo isso pra vocês nesse Hashtag Notícias de hoje. Fala, galera! Eu sou Renan Teles, treinador e atleta. E hoje eu trazo aqui mais informações sobre a NN Mission Marathon que iria rolar lá em Hamburgo no dia 11 de abril. É isso mesmo, essa prova que vai servir pra muitos atletas com a tentativa de índice para fazer o índice para os Jogos Olímpicos de Tóquio desse ano. Infelizmente, teve que ser adiada, galera, por conta do lockdown que tá rolando lá em Hamburgo. É isso mesmo. Por conta disso, a prova teve que ser adiada. Então, a prova ia acontecer no dia 11 de abril, foi jogada pro dia 18 de abril, colocaram uma semana após. E além de ter que adiar, eles vão ter que procurar outro percurso para estar fazendo a prova, galera. Então, a organização tá se dando o máximo lá pra conseguir organizar tudo e não perder essa prova, né? Pros atletas conseguirem aí participar, irem lá e dar o seu melhor e quem sabe atingir o índice aí pros Jogos Olímpicos de Tóquio. E nessa prova, a gente vai ter aí o grande Eliud Kipchoji participando e outros grandes nomes do atletismo aí mundial, né, galera? Nessa prova também iria estar participando o nosso grande Daniel Chaves, mas infelizmente ele não vai poder participar dessa prova, galera. Pra quem não sabe, o Brasil está na lista negra, então o pessoal daqui não tá conseguindo viajar pra Europa, galera. E não só no Brasil, mas outros países também estão nessa lista negra e não estão conseguindo viajar pra Europa. Então, por esse motivo, o nosso grande Daniel Chaves, infelizmente, não vai poder participar. Não só ele, mas como outros atletas aqui da América que também iriam participar dessa prova, não poderão ir, né, galera? Estão falando que não é uma viagem essencial, né? Mesmo eles comprovando ali que são atletas, comprovando ali o convite da organização, não conseguiram aí fazer essa viagem lá pra Europa para estar participando dessa maratona, né? Então, infelizmente, a maratona foi adiada. O nosso grande Daniel Chaves não vai poder participar. Mas vamos ficar aí atentos. Quem sabe não pode rolar aí outra maratona aqui na América para os nossos atletas poderem participar e correrem atrás aí desse índice olímpico. Não só o Daniel Chaves, mas outros brasileiros que estão atrás aí desse índice, né, galera? A gente tem aí outros atletas capacitados que também estão correndo atrás de conseguir a sua vaguinha ali pra participar das Olimpíadas de Tóquio desse ano. Bom, galera, então o vídeo de hoje foi esse. Esse hashtag notícias mais curtinho, trazendo aqui essas notícias da NN Missile Marathon lá de Hamburgo, que foi adiada e o nosso Daniel Chaves não vai poder participar. Bom, se você curtiu esse vídeo, deixa o seu like. e não se esquece de se inscrever no nosso canal pra você ficar por dentro aí de tudo que rola no mundo da corrida. Então fique ligado, porque a gente tá sempre trazendo notícias aqui para vocês, beleza? Então é isso. Tamo junto e corra para o sucesso. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho